Música Queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal. Jesus e o Espiritismo. Nesta temporada, estamos estudando o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Comigo, André Luiz Quiarine Vilar. Agradeço a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando de semanalmente podermos refletir com este livro, através deste livro, que tem tanto a nos ensinar, a nos orientar, a nos mostrar uma realidade envolvendo Jesus, envolvendo a atualidade, o papel do Espiritismo. E hoje vamos dar início ao capítulo 22. Por que início? Lembrando que o nosso programa é dividido ao meio. O capítulo é dividido ao meio. Então, de um capítulo, nós fazemos dois programas, vendo com calma, meditando, refletindo. E hoje nós vamos ver o Espiritismo na atualidade. Como é que nós podemos ver o Espiritismo hoje? Saindo de uma pandemia, ainda não saímos totalmente, mas hoje já com recursos para enfrentarmos ela. Numa situação em que a economia do Brasil e do mundo passa por dificuldades, a própria fé da criatura humana segue abalada. Como é que nós podemos ver na atualidade? Lógico, Emmanuel escreveu este livro há décadas atrás, mas Emmanuel é sempre atual. Emmanuel nos traz pensamentos que serviram na sua época e servem para os dias de hoje. Como veremos hoje e no programa seguinte. Se ao longo do programa você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp está na sua telinha, 19-997-78-2794. Ali você pode mandar a sua mensagem, a sua sugestão, a sua questão, ou simplesmente pedir para fazer parte da lista de transmissão. Envie o seu nome e a sua cidade. Então hoje nós veremos o Espiritismo na atualidade. Quando Emmanuel nos diz, o Espiritismo nos tempos modernos é sem dúvida a revivescência do Cristianismo em seus fundamentos mais simples. O Espiritismo, apesar de nos falar de aspectos transcendentais, como a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, são assuntos que transcendem o imaginário do homem comum. São assuntos que não conversamos em uma mesa, por exemplo, em casa. São assuntos que vamos gradativamente com o Espiritismo, refletindo, aprendendo. Mas não podemos esquecer que o Espiritismo veio também com o compromisso de restaurar a visão de Jesus. Uma visão que foi modificada com o tempo, para interesses da matéria, manobras de políticos ou de reis ao longo de séculos sucessivos. A própria igreja que foi convidada a guardar o tesouro dos ensinos de Jesus foi a primeira a dar abertura às modificações. E aí percebemos que ao longo de mil e oitocentos anos, a deturpação na interpretação, na divulgação, no que se crê ser de fato de Jesus. Então, qual que é uma das bases angulares do Espiritismo? Trazer novamente os tempos apostólicos para a atualidade. Então, quando lemos Paulo e Estevam, percebemos a singeleza da casa do caminho. Percebemos a harmonia dentre as pessoas. As pessoas tinham atritos? Tinham. Onde há mais de um ser humano, os atritos são naturais dentro da própria casa. Havia as divergências? Haviam. Haviam aqueles que pensassem A e aqueles que pensassem B? Tinham. Tinham aqueles que seguiam A e aqueles que seguiam B? Evidentemente. Mas era harmonioso. Sentavam, discutiam, chegavam a um consenso. Muitos ali chegaram a estar presente com Jesus diariamente, como os apóstolos, os discípulos, os seguidores mais próximos. Então, observamos claramente esta temática, que o Espiritismo é convidado a herdar a simplicidade, a singeleza. Quando vamos a Uberaba, percebemos a casa do Chico, o grupo espírita da prece, a própria comunhão espírita cristã. Quando vamos a Pedro Leopoldo e vemos o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o grupo espírita Meimei, nós percebemos a simplicidade reinante. Então, é possível fazer um Espiritismo simples e bem feito? Perfeitamente possível. Simples não é sinônimo de mal feito. Simples não é sinônimo de imperfeito. Simples é sinônimo de que todos que ali adentrarão não se ofuscarão com o ambiente que estão. Então, o Espiritismo traz na retaguarda o convite à singeleza de coração. Mas continua Emmanuel. Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o interesse da ciência investigadora, que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza, como a da eletricidade que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Interessante. Emmanuel já começa dizendo, descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos. Quantas pessoas não vão na casa espírita querendo ver os espíritos, e querem ver isto, e querem ver o fenômeno tal. Poucos frequentadores vão verdadeiramente para elevar o pensamento naquele santuário de paz e de luz. A maioria vai para pedir alguma coisa, pedir dinheiro, pedir solução para os problemas conjugais, pedir saúde para si ou para um familiar doente. Poucas pessoas vão na casa de Jesus, qualquer casa de oração, na casa de Jesus, para se colocar à disposição do alto. Sempre nos colocamos como necessitados e pedintes. Nunca na condição de um trabalhador. Então, a investigação do mundo espiritual. A maioria quer ver o miraculoso, o espetacular, o sobrenatural, são os tomés da vida, eu preciso ver para crer. Porque, espírito sério, ele não vai perder tempo em provar sua existência. Espírito sério não vai dar o luxo de querer mostrar para o reencarnado que ele está ali presente. Já foi a época que nos comportávamos como os tomés. Preciso ver para crer, preciso tocar para crer. Hoje, com o manancial que nós temos, com a lucidez das obras de Allan Kardec e das obras mediúnicas de Chico Xavier, dentre outros bons companheiros e boas companheiras, nós temos ali o atestado de que os espíritos seguem do outro lado. Quem está num trabalho de desobsessão, conversando com os espíritos semanalmente, quem tem uma fagulha de mediunidade, intuição, à noite uma premonição, à noite a oportunidade de relembrar de uma época no passado, retornando a esta ou aquela época. A mediunidade rodeia a criatura humana, ao ponto de Kardec dizer que todos somos médiuns. A diferença está na percepção mediúnica. Alguns as têm ostensivamente, outros as têm imperceptivelmente, ao ponto de muitos falarem, eu não sou médium, eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto um arrepio sequer, como é que eu posso ser médium? Então, a mediunidade vai desde um modo sutil, uma pequena ideia que os espíritos deixam em nossa mente, até pensamentos mais elevados, de grandeza, convidando-nos a uma meditação, a uma reflexão, o que precisamos também de quando em quando. É muito importante que em determinados períodos, paremos, reflitamos na qualidade da nossa tarefa, meditemos na qualidade do nosso serviço, num templo de oração, observando se não estamos caminhando pelo comodismo, automatismo, inércia, se não estamos viciados em determinado tipo de tarefa, e não saímos da zona de conforto. Então, de quando em quando, é sempre oportuno nós meditarmos um pouquinho acerca destas verdades que chegam para todos nós. Na continuidade do programa, nós ainda vamos ver este capítulo fantástico, que tem mostrado para nós que na atualidade, o Espiritismo pode dar um grande contributo a nível individual, a nível coletivo, gerando sim o impacto nos corações, tanto nossos indivíduos, quanto do meio em que temos a oportunidade de viver, de colaborar, de vivermos em sociedade, o que hoje temos, graças à mensagem espírita, uma compreensão que não é fácil, viver em sociedade, requer cuidado, auto-vigilância, vigilância e oração. Para os amigos da TV Mundo Maior, um pequeno intervalo, e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior, e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel nos ensinando, Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio, entre as duas esferas, nada mais que as respostas a velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral, na experiência humana. Então, nós percebemos, será que o intercâmbio mediúnico, ele tem o compromisso apenas, de mostrar que os Espíritos existem, através das suas experimentações? Lógico que não. Toda a doutrina espírita está baseada na sua moralidade. Mais importante do que conhecermos o mundo espiritual, mais importante do que sermos médiums, mais importante do que sermos passistas, ou sermos isto, ou aquilo, é honrarmos, pelo exemplo, os títulos que hoje nós possuímos. Mais importante, é nós sermos uma pessoa diferente. Mesmo que todo o nosso meio nos empurre para determinado caminho, é nós compreendermos a necessidade de ir para outro, por outro caminho. A questão moral, ela é fundamental para o Espírita. Vamos de um dia para o outro moralizar? Não. Vamos de um dia para o outro moralizar o planeta Terra? Não. Vamos ser os falsos moralistas, censurando político, prostituta, usuário de droga, tranqueira? Não. Não é o nosso papel. Mas devemos, sim, observar com muito rigor os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, o caminho que estamos seguindo. Não adianta eu observar o outro que fale, o outro que erra, o outro que cai diariamente ou sistematicamente nos precipícios das ilusões temporais. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, Emmanuel nos fala que o papel da mediunidade, o papel do intercâmbio com os bons Espíritos, não é de mostrar simplesmente mera feminologia espírita. Não. Vai mais do que isso. É nos darmos um complemento prático, viável, palpável para o nosso dia a dia. E não mais as ilusões do conhecimento. Volto a repetir. Intelectualidade é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Conhecer. Ah, eu conheço a obra de Kardec. Ah, eu conheço a obra de Chico Xavier. Ah, eu conheço a obra de Leão Deni. Ah, eu conheço a obra de Dona Ivone. Ah, eu conheço a obra de Hernani Guimarães Andrade. Ah, eu conheço a obra desse, eu conheço a obra daquele. Muito bem. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é sempre valioso, mas não adianta só conhecer. Se eu não colocar ele em prática, se eu não transformar o meu conhecimento em prática, em realização, em transformação, em modificação, perante o meio que eu estou, eu vou saber muito, mas vou viver essa precariedade moral que é a Terra. A Terra, do ponto de vista intelectual, é maravilhoso, principalmente do século XIX para cá. O que avançamos na pandemia, o que avançamos no século XX, o que avançamos nesse espaço do século XXI, ainda estamos no primeiro quarto do século XXI, e olha o avanço que já atingimos, atingimos, mas ao mesmo tempo, olha o tamanho da desonestidade das pessoas, olha o tamanho da corrupção das pessoas, todos não, mas parte da população mundial, não é só brasileiro que é desonesto, não, é o ser humano de forma geral. Então, o que ele nos mostra aqui? Para observarmos os fenômenos, analisarmos as comunicações e as mensagens, mas sempre nos colocando na posição também daquele que ouve e pergunta a si próprio, o que eu posso fazer para mudar? E não ouvir uma mensagem de um encarnado ou de um espírito e dizer assim, ah, essa mensagem foi boa, mas para minha esposa, essa mensagem foi boa para o meu filho, essa mensagem foi boa para fulano de tal. Poucos falam assim, essa mensagem foi para mim, essa mensagem serviu para mim, essa carapuça tem o tamanho da minha cabeça e me ajudou a ver o que eu não via, a compreender o que eu desconhecia e a notar que eu tenho um papel a desempenhar. Então, a maioria ela vai para o outro, a mensagem é para o outro, a palestra é para o outro, o programa televisivo é para o outro, mas hoje já temos sim condições e maturidade para olharmos a mensagem e falar, é para mim. Continua Emmanuel, Erra, todavia, quem se norteia por essas normas de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Um dos primeiros quesitos que desenvolvemos quando chegamos a uma casa espírita e esse quesito é o consciencial corroborado por André Luiz no livro Respostas da Vida, quando pelas mãos de Chico Xavier o Espírito Amigo diz, quando uma pessoa entra por duas vezes na casa espírita, ela não sai a mesma pessoa. Em algum ponto aquela mensagem gerou pensamentos, modificações e transformações. Quando eu chego para conhecer a mensagem espírita, no meu caso nasci num berço espírita, outros vindo de outras religiões por N fatores ou mesmo pela curiosidade, eu chego na casa espírita, ouço a mensagem, participo daqui, participo acolá e vai interiorizando. e um dos primeiros sentimentos que nós temos é o de justiça. Ah, então o espírita já é justo? Não. Tanto é que nós vemos tantas pessoas abusando do espiritismo. Tudo é questão individual, não coletiva. O espiritismo deixa a mensagem. Se eu como espírita vou ouvi-lo e praticá-lo, é outra história. Ah, a culpa é da religião? Não. A culpa dos católicos falidos não é do catolicismo, é das pessoas. A culpa dos protestantes falidos não é da igreja, é das pessoas. Os espíritas falidos não é culpa do espiritismo. Eu não posso culpar toda uma religião por uma laranja podre. Eu não posso. É uma falta de caridade. Ele não aguentou o peso, ela não aguentou o peso. e não generalizar, pegar toda a religião e colocar no mesmo saco e falar não presta, não serve. Não. Temos que ter cuidado na observação. O senso de justiça que Emmanuel nos fala é aliarmos a reencarnação na comparação que trazemos. Tudo para o espírita tem que ser focado nos três tempos. Passado, presente e futuro. se eu olhar sempre pelo ângulo do presente, eu vou olhar para um sanatório, para uma instituição psiquiátrica e imaginar cadê Deus aqui? Por que que faz pessoas nascerem com problemas dos mais graves a nível neurológico? Desde pequeno. Se eu for para um hospital de câncer, igual nós temos aqui a referência em Barretos, pessoas com câncer de toda sorte, cadê Deus presente num hospital desse? Quando eu vou para uma cadeia e eu vejo aqueles homens em que os animais têm mais liberdade do que eles, onde era para ter dez mil, tem vinte mil homens, então nós percebemos, cadê Deus ali? Aí vem a compreensão do tempo, passado, presente e futuro. Se eu quero fazer um comparativo justo, o que que é justo? É você ouvir os dois lados, não pender pelo sentimento e chegar a uma conclusão, sem favorecer a esse ou aquele. Isso se torna impossível de eu fazer um julgamento justo. Eu não sei o passado daqueles que estão no hospital psiquiátrico, eu não sei nem o meu passado, quanto mais o daquele. como é que eu posso avaliar, ah, Deus é injusto, tá bom, por que que Deus é injusto para você? Por que que ele dá riqueza põe e dá pobreza põe? Depende, se está olhando desse ponto de vista ou do outro. Esses dias atrás, eu estudei com meu pai o segundo capítulo do livro Ação e Reação e contou de uma mulher que foi atendida por Druso. Essa mulher havia sido na Europa uma mulher muito rica e pelo excesso de mimo, ela estragou o filho dela. O filho dela se perdeu, se comprometeu, não estava nem no umbral, estava nas trevas. Para nós vermos o quanto ele se comprometeu moralmente. E ela era uma mulher boa, o problema dela foi ter excedido nos mimos com o filho. No mundo espiritual, ela percebeu a dívida perante o filho que ela havia assumido. E ela passa a trabalhar muito pela recuperação do filho. Passa a trabalhar, passa a se esforçar, pede uma nova reencarnação. E aí Druso diz para ela, o seu momento vai chegar, vamos confiar em Deus. E quando ela sai, está apenas Druso, Hilário e André, Druso diz, aquela irmã vai vir numa reencarnação palpérrima, com muitas dificuldades no campo da matéria e vai vir com aquele como filho. Aquele mesmo que ela incitou a ostentação, a ideia do dinheiro, a ideia do poder, e ele vai se ver numa família pobre, vendo as pessoas tendo e ele não tendo, e ela com o seu amor vai tentar colocá-lo no caminho do bem. Então, nós vemos hoje, pela reencarnação, pessoas ontem com grandes preconceitos com a cor negra, hoje vindo num corpo negro, não aceitam. Nós vemos pessoas com desvios de toda sorte, vindo. Chico Xavier revelou, por exemplo, no programa com a Hebe Camargo, que muitos, não todos, muitos que vêm com a síndrome de Dow, deram um tiro no crânio, comprometeram essa parte neurológica e vêm com a oportunidade de ressarcimento. Então, quando nós analisamos a criação divina, nós precisamos ter uma ideia do passado, do presente e do futuro. Só que, como não temos uma mediunidade ostensiva, nós só temos noção do presente. Então, o nosso julgamento é manco em relação ao passado e em relação ao que eu projeto para o futuro. por isso que ele nos fala é o senso de justiça. Antes de eu pensar se o outro é injusto, se Deus é injusto, se a lei divina é injusta, o que a mensagem me pede? Seja você no dia a dia com aqueles que estão do lado justo e misericordioso. Queridos amigos, se inscreva no canal da TV Caminho da Luz no YouTube, youtube.com barra TV Caminho da Luz. Colabore para que esta família cresça cada dia, seja membro do canal, é uma ajuda que você dá para as nossas obras assistenciais, colabore com o canal, passe adiante os nossos vídeos compartilhando, interagindo comigo, a sua participação ela é muito importante neste projeto simples, mas que faço com muito amor. Até o próximo programa, até a próxima semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto